Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é o Jardim Parais. Pessoal, tô aqui no Serro Negro. Silmara, bom dia! Tudo bem? Senhor e seu Adriano, forte? Prazer em conhecê-lo. Como é o nome da localidade que nós estamos aqui? São Roque. São Roque. Serro Negro, né? É. Então, vocês mexem com o que na propriedade, Adriano? Com carinho, cara. Com gado, galinha. Porco. Com gado. Tá bom. Então, eu vou mostrar vocês fazendo uma lida com fumo, né? Aqui, ó. Como vocês chamam isso aqui? Não chamam fumo, mas chamam tabaco. Tabaco. Tá, vocês estão fazendo o que aqui com tabaco? Isso aqui é embunecando pra secar? É isso? Não. Pra ir apanhando o quadro pra tirar firme, né? Ah, então esse aqui é o último processo antes da firma levar. Quantos pés vocês plantam? Tem ideia? 25 mil pés. 25 mil pés. 25 mil pés é quanto de lavoura, mais ou menos, Adriano? Uma hectare e pouca. Uma hectare e pouca. Beleza. Então, eu vou mostrar o serviço de vocês ali, que eu achei... É um serviço bem manual, né? Bem manual. Então, vamos aqui, gente. Então, esse aqui, gente, é um galpão de fumo. Já tem uma vinheta aqui. Ah, tá. Esse aqui já foi passado naquela máquina lá ou não? Não. Não. Depois que tem que arrumar lá. Ah, depois. O serviço de passar na máquina é o último, né? É o último. É o último, né? Olha só. Ó, o vento deu uma colaborada. Então, numa hectare, vocês plantam 25 mil... Uma hectare e pouco, 25 mil pés. É. Dá pra passar o ano, daí? Dá, mas tem que... Se virar, quantas coisas, né? Só do fumo não dá, né? Só do fumo não dá. Então. Quanto tempo do ano vocês trabalham no fumo, Adriano? Ah, mas do canteiro eu termino de entregar o fumo. Já tá quase na hora de começar os canteiros. Não, praticamente, envolvido o ano inteiro, quase. É praticamente o ano inteiro. É porque você planta, você faz o canteiro da... Você pega a semente. É. Faz o canteiro. Depois. Você tem que repicar, depois que... Pode dar muda, umas duas, três vezes, pode ir lá pro outubro, setembro, tudo, começar a plantar, né? É estufa que vocês plantam ou não? A semente? É, no... Debaixo da lona. Debaixo da lona. Debaixo da lona. Embunicando isso que eu tô tirando a bacheira. E a outra lá tira... Ah, entendi. A bacheira é a primeira folha de baixo. É aí umas quatro, cinco folhas, mais ou menos, né? É. Um pouco mais, talvez. Ó, gente, ó. Essa folha é a bacheira. Ela é uma folha mais fraca, né? É. Desce, ó. Com a própria folha, amarra. Isso aqui é embunecar. É embunecar. Depois que embuneca, faz o que, Adé? Eu vou... Vou empiando ali pra depois... Tira um... Um dia pra daí só enfardar, né? Quando eles estão perto, eles vão carregar. Uhum. Olha só. Olha aí, gente, ó. Então, estamos embunecando. Tá. Voltar no nosso serviço que nós estava falando lá. Nós estava... Mês de outubro. Você planta na... Em linha, no caso. É isso, né? É. Qual que é a distância entre um pé de fumo e outro? Aí eu planto um metro e meio. A carreira, mas daí o compasso é uns cinquenta centímetros. Um pé do outro. Um pé do outro cinquenta centímetros. E o senhor, com todo esse processo aí... Um pé de fumo leva quantos banhos de veneno? Ah, depende. Ah, mas... Esse aqui levou quantos banhos? Mais ou menos. Há uns quatro, cinco. Quatro, cinco. Tá. Fora o veneno que vai do olho, né? Veneno que vai no? Depois, quando chegar no ponto, se quebra a copa, aqui tem que põe o veneno pra escorrer, pra não encher ele e pronto. Ah, aham. Entendi. É um remédio, no caso. É um veneno. É um veneno, é um veneno. Escute uma pergunta, senhor Adriano. Compensa? Tá valendo a pena este ano? Porque o júlio de ouro esse ano foi a dívida dos insumos, né? Muito caro. Os insumos foram muito caros este ano. Aí cobraram mais juros que eles cobraram, hein? Aí cobram juros. Porque eles te dão... Eles vão te fornecendo tudo? Eles fornecem, né? Daí chega na hora que você tem que entregar o produto pra eles. Primeiro, eles descontam a dívida, depois depois, porque sobraram aqueles mônus por conta da gente. Entendi. Quantos anos que o senhor lida com fumo? Ah, mas eu não sei se ele já não tá quase, uns 30 anos, pois eu era sorteira quando eu... Fiquei casado, eu já faz uns 20. 30 anos que o senhor lida com fumo. Teve algum ano que não deu? O primeiro ano que nós pranteiamos, quando eu tava meio... Até prantei com o meu irmão, daí... Deu pra pagar de uso, mas sobrou pouco. Daí nós não tínhamos experiência, né? Uhum. Um ano bom... Vai sobrar quanto, mais ou menos? Esse ano que... Só que a seca ajudou, mas acho que... Tava fazendo a conta, mas ainda vai sobrar uns 40 mil, acho. Só que daí tem os camaradas e o serviço da gente, entendeu? Aham. É... Mão de obra, sempre tem gente trabalhando. Hoje à tarde, já tá pra vir uns prontos da noite, um lugar de manhã, né? Fazer embunecar. É, não dá de viver, não dá de viver do fumo, né? Só do fumo. Não dá de viver. Tem que ter um gadinho pra... Hoje em dia, vender uma vaca, pode fazer mais um dia, ninguém. Aham. É, mas daí tem a roça, né? Você mora na roça. Você tem muita coisa crioulo, né? Tem. Tem os açúcar, claro. Tem o peixe? Tem o peixe. Aham. Eu vou ali dar uma caminhada ali também. É. Então, mas... E aí você colhe o pé inteiro e pendura ali. É. Quanto tempo fica ali os pés? Ah, isso depende. Tem que começar a chuvar lá. Não demora mais, né? Ah, com um mês, acho que esse aqui vai começar a embunecar. Já tá. Um mês ele seca. Esse aqui é o pé do fumo, digamos. Quer ver se eu morro assim? Esse aqui é o pé do fumo. Um bom... Um pé mais lindo. Aí você corta aí embaixo. O talo do fumo, o que é que vocês fazem? Tô colocando ali, entendeu? Fazer adubo. Fazer adubo. A horta, a horta ali tá graça aí, Marta. Aham. Por enquanto, né? É porque... Aham. Ah, daí vocês vão lhe dar na horta, no canteiro, de volta. A gente mesmo sozinho não dá conta dele. Às vezes de... Dá conta de tudo serviço, né? Aham. E quando ele tá na roça, ele dá, assim, muito serviço? Aham. Aham. Mas a furada vai dar pra colher também. Pra colher também. Isso aqui, você vai arrumando com forma de ponte. Aham. A colher chegou o tempo, tem que tirar da lavoura. Tem. Olha aí. Legal. A gente também, ele aproveita o estado, né? Ele vai acolhendo a foda, né? Uhum. Pois é, né? Olha só. Acho que pro pequeno ainda, quando tem a horta, a horta, eu quero... Eu quero dar um manjerinho, né? É, ele dá um dinheiro reunido. Tem um subsídio que a firma dá, né? Pra você semente, defensiva, adubo e tal, essas coisas. Vai muito adubo no fundo? Ah, pá. O adubo vai um saco por mil, mais ou menos, pá. Fica mais ou menos. Um saco por... 25 sacos por hectare, mais ou menos. Mil e... 1500 quilos. Uma tonelada e meia de adubo. É bastante adubo, né? E aí tem mais oreia e mais outras coisas. Aham. Então faz 20 anos que o senhor lida com o fundo. Mais? 30, né? Olha só, gente. Embonecando. Hoje tá ruim, ainda não sei. Muito ventoso, seca demais. Ah. Você se criou aonde, Adriano? Eu que me criei na costa do Rio Carreira, me acabou a raiz. Me atropelaram pra cá. Raiz. Ah, nos Raiz? Você é a Raiz? Da família Raiz? Ele é a Raiz. Ah, tá. Eu sou o Cerritense. Você é o Cerritense. Foi o Rio. Ah, é porque o Cerritense é ali, né? Passou o Rio. Passou o Rio pra casada aí. Passei pra casada mesmo. Então eu vou. Quanto que é a terra de vocês aqui? Os oito ao queiro. Oito ao queiro. Dá pra se virar bonito em oito ao queiro, né? Dá. E tem uns pedaços arrendados. Ah, tá. Você tem trator, essas máquinas, sim? Não, no lugar da loja, tô sem trator. Tá sem trator. Logo, estão pretendendo comprar um trator. Tem que passar uma dilda. Pegar outro. Não vendemos que tinha, vamos pegar outro, né? Porque tem que ter, a gente ocupa, né? Tem muito serviço, né? O serviço ocupa, não tem como pra... Dependendo só dos outros, eles não é sempre que podem vir, né? Vocês nunca pensaram em ir pra cidade? Não. Nós já, como de nós, nascemos, não fiz trabalhando. Se eu não ia quiser ir pra cidade, é um casal separado, porque eu não vou. Mas eu também não. Não tá certo. Nós já, como de nós, nascemos, criamos a vida no círculo trabalhando. Desde pequeno, então, a gente... Você lidava com o fumo, Silmara? Eu já lidava com o fumo desde pequeno também. O vô plantava, eu me criei com o avô, né? O vô Bosch. Então, eu já lidava com o fumo desde pequeno, né? Daí, ele plantava esse e aquele de corda. Então, a gente sempre trabalhando na roça, né? E se a gente, pra cidade, a gente vai mesmo. Mas eu fico agoniado pra ir pra casa, não tem como morar na cidade. É. Tá certo. É, é uma... Como é que eu vou dizer? Eu acho que é liberdade que tem no sítio, né? É liberdade. Essa coisa que eu gosto é sair pra fora, castar minha bota, velho, põe um chapéu, isso aí, assim. O ar livre, tudo, agora, Deus. É. Nossa, aqui, na verdade, se tiver um tratorzinho pra entrar um pouco a mais, você já ganha um salarinho. Gostava que você ganha mais do que na cidade. Sim. Não, tranquilo, tranquilo. Não, e outra coisa, o sossego, né? A pessoa tendo sossego... Olha, é o que importa, não é verdade, Adriano? Porque no sítio tem o sossego, sabe? Ah, tem que trabalhar? Ah, às vezes até mais, mas não tem problema. Trabalhar faz parte da vida, né? Faz. E se tiver, pra mim, ficar dentro de casa, pra mim, olha a doença, tem que sair meio... Se não tiver trabalhando, não tem que caminhar, eu tenho que... É? Não, mas tá certo. Daí eu também faço bolo pra vender. Ah, você faz bolo? Tá, faço bolo de aniversário, faço sequilhos, bolachas, vários tipos de cuca, então sempre eu tenho as encomendas também, frão, né? E sempre eu tenho as encomendas também, pro pessoal aqui de perto, vai até pra praça. Agora... Ah, o teu bolo vai até na praça, chega até lá. Vai ter o mesmo. É porque daqui na praça é 30 quilômetros, não é? É, dá uns 30 quilômetros. É, e tem muito morador, né, até lá, né? Ah, é. Olha aqui, ó. Não, mas é... Show de bola, Vitor. Tá, e você se criou no Serrito. Como é que era a vida lá, antigamente? Era boa também, como eu digo. Quer dizer, antigamente, que não é muito antigamente, né? É, a gente estudava. Mas no começo, né? Eu trabalhava também, tem clientes da voz, né? Com a família grande. Já eram 16 filhos nos arrochinhos. Dezesseis, com eu, era 15, né? Dezesseis, com o começo de pegar, tinha dois meses. Mas agradeço a Deus tudo que eu tenho hoje. Agradeço aos avós, dos ensinamentos que me passaram, né? A gente agradece muito que a gente... Que ensinaram pra gente, hoje a gente tá ensinando pros filhos da gente. Como é que é o nome do voo e da avó? O voo é Oliveira Boja, Maria Celvina Ribeiro. E o senhor se criou ontem? Eu conheço ali, eu já andei por ali. O Reitz é alemão ou italiano? Alemão, né? É, eu já filmei. Acho que teve na minha prima ali filmou. Na tua prima, é. Umas mulheres, né? Que lidam com moranguinho, né? E é muita gente da família que ainda lidam na roça, né? Acho que tem pouca gente fora. Já tem bastante. O é seu avô? O homem veio ali. É seu avô? É. Daí as meninas são tuas primas. Os pais eram irmãos, no caso. Seu pai é irmão do mundo, vai. Ah, tá. Muito bom. Olha só, gente. Bastante. O fumo é um trabalho bem manual, né? Eu acho que até tá dando um retorninho, porque a mão joga. É poucos que encaram. É. É verdade. Porque, e cada vez menos, né? Quantos filhos vocês têm? Dois. Dois filhos. O menino, né, que tava aqui. Era pra estar ali, né? Correu. Era pra estar ali, naquele banco ele tava. Com certeza ele tava ali. Ele tava ajudando. E o outro é piá ou a menina? O outro é a menina. A menina. A menina tem 15 anos. Tem 15 anos. Tá estudando. Hoje eu fico o dia inteiro lá na praça, né? Os dois estudam na praça. No Serro Negro? No Serro Negro. Daí hoje ela fica o dia inteiro, porque as aulas dela é o dia inteiro. 15 anos é segundo ano, primeiro ano, coisa assim? Já tá no nono. Nono? Tá. Às vezes ajuda em tudo também, é? Na roça, é. Pelhar com o gado, na mangueira, eles ajudam em tudo. Eles adoram a lida do sítio também. Não sei se adora. Não sei. E eles pretendem ficar na roça, os filhos? Olha, a Maria e o Sérgio, né? Ela fala muito de mora na fora, seu emprego. Já o Antônio já diz que prefere continuar ali da nossa, cantando como. Mas vamos ver o que vai ser pra frente, né? O futuro deles, né? Pois é, na verdade, os filhos é a sucessão, né? É. Sucessão do sítio, né? É. Então, a sucessão é eles. Eu quero ver o que vai ser mais tarde. Os mais novos não querem nada com nada. Eu quero ver o que vai estar, vai faltar comida nesse dado, porque ninguém quer trabalhar mais. Quantos anos você tem? Quarenta e sete. Quarenta e sete. Trinta e sete. Trinta e sete. Então, tem quarenta e sete. Pois é, eu vejo muito, eu encontro muito pouca gente jovem no sítio. Muito pouca gente. Por exemplo, dos quarenta pra baixo é muito pouca gente. Não é verdade? Não é verdade. Dos quarenta pra baixo é pouca gente. E o que vai ser, né? E aí pegar no pesado. O jovem não quer? Só quer ele telefone. Só quer ele telefone. É, mas é verdade. Não, o senhor tá certo. O senhor tá muito certo. Eu sei. É. Mas eu tenho pra mim que a gente tá vendo a tendência mundial a vida na cidade ficar ruim. Saber? A vida na cidade ficar difícil, as pessoas passarem dificuldade e as pessoas, quem tem a terra, segurar pra poder, primeiro de tudo, produzir o seu alimento, sabe? Porque a vida na cidade... Fazer lá de incentivar mais na colônia, não tem hora que não estão nem aí. É que nem vão comprar um quilinho de carne no mercado, ah tá caro, mas vão cuidar de uma vaca até chegar lá, tem gasto também, não é só ir lá e vender e pegar o dinheiro. É, é verdade. É vacina, é vaso, tudo é caro, né? É vacina, é sal, roçar potreiro, tá cuidando. É uma vaca pra dar carne, no mínimo três anos, não é verdade? É. Então... Eles vão comprar um quilinho de carne na berra, os da cidade, né? Aham. Os da cidade também não dão valor pro sítio também. O senhor acha que o pessoal tinha que dar mais valor pro homem do campo, né? Ah, sim. O senhor vende por fardo, daí? A empresa paga por fardo, como é que é? Por quilo. Por quilo? Por quilo. Ó pessoal, você que fuma aí, ó, teu cigarro tá saindo daqui, ó. A indústria, a indústria tabageira é muito forte, né? Eu creio que sim, né? Porque é... Eu creio que é menos... Quer dizer, foi o Sérgio que mais ganhou. Pois é verdade, não é? É, o valor agregado é... Aí você veja bem, uma carteira de cigarro é 10 reais, né? Aí tá, claro que o imposto é alto, não sei o quê. Mas é bem por aí o negócio. É que nem o que é plantar soja, feijão, bise. Ah, o... O garanjeiro tem lucro. O que mais lucro é as cooperativas, né? Os atravessador, né? Os atravessador. Os atravessador que tem lucro. Quem planta feijão. Quem vai ganhar é o que menos for Sérgio. Quem usa a terra, essas coisas, né? Olha aí, gente. É uma boneca dessas, dá quantos quilos? Quantos quilos não dá nem um quilo? Não dá nem um quilo, né? Você veja bem a sua folha. O seu fumo é de qualidade, né? É pra ser mais ou menos. Aham. Então, quando termina esse serviço, já tá na hora de começar o outro de novo? É, dá um pouco tempo. Qual que é o mês de começar? Julho? Maior? Julho. Julho, agosto? É, preenco. 60 dias, então, fica só. Nem isso, às vezes. Dependendo, né? Tudo de bom. Eu vou filmar ali o açude, ali, porque é bonito ali fora. Vou sair por aqui. Pra nós terminar. Qual é um conselho que o senhor dá pras pessoas? Uma palavra boa. Como se o senhor estivesse dando umas palavras pros seus filhos. O que o senhor gostaria que eles fizessem? Ah, eu seria assim, ó. Acho a pessoa fazer o que gosta, né? E cada um, Deus dá um dom, né? Cada um tem um jeito de ser, um jeito de trabalhar, de se lidar, né? Então, cada um, Deus dá um dom pra cada um sobreviver, né? É, verdade. Verdade. Você vê, deu o dom pra você fazer o bolo, pão, né? E o senhor também, né? Fazer o cigarro. Vocês não, vocês não têm o hábito de fumar, não? Eu fumo, mas não é direito. Ele não é tão delicado, ele fuma um pouco assim, não é verdade. De vez em quando só? De vez em quando. Tá bom. Só pra desestresar. Deus abençoe. Deus abençoe vocês aí. Bastante, como é que é? Bastante coragem, né? Pra tocar a vida, né? Saúde, né? Saúde. Saúde. É. Saúde pra... E sonho, né? Pra sonhar, porque... Vocês estão aí lutando e estão prosperando, né? Fazendo a luta de vocês. Tá bom? Eu vou aqui, ó. Pessoal, vocês que estão assistindo a nós aí, olha aqui, ó. Esse aqui é o fumo ali, ó. Pessoal, tá um vento aqui, ó. Olha o fumo ali. Vou sair aqui que eu quero filmar... Filmar o açude aqui. Vamos junto aqui. Como é que é o nome da localidade aqui? São Roque dos Gramados. São Roque dos Gramados, Serro Negro. São Roque dos Gramados, Serro Negro, pessoal. Quadriando e quase o mar. Olha só. Olha que legal que é. Olha aqui, minha gente. Olha aqui, ó. Pessoal, tá batendo um vento aí, mas é normal, faz parte. Olha só, gente. Que show de bola. Esse pessoal aqui tem meu respeito, porque são gente que trabalham e conquistam, se for honestamente, aqui nessa área de o Itaúquilho. Tá bom, minha gente? Ali em cima, eu acho que é um só, hein? Aqui, olha só. Aqui é um açude, ó. Ali tem um açude ali embaixo, ali é um galpão, olha só. Pessoal, peço pra vocês, deixa o like, compartilhar. Se inscreveu no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo. É só. Um grande abraço. Fiquem conosco e até o próximo vídeo. Pessoal, vai aparecer um abraço e a gente vai te mostrar o nosso vídeo de bala. É só. Gente, obrigado pela audiência. Obrigado por tanto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.